O bojo me proibiu de fazer cocô, disse que é pra mim fazer cocô só dia sim, dia não, mas eu faço cocô o quanto eu quiser. O bojo me proibiu de fazer cocô, disse que é pra mim fazer cocô, disse que é pra mim fazer cocô. O bojo me proibiu de fazer cocô, disse que é pra mim fazer cocô, disse que é pra mim fazer cocô, disse que é pra mim fazer cocô. O bojo me proibiu de fazer cocô, disse que é pra mim fazer cocô. O bojo me proibiu de fazer cocô, disse que é pra mim fazer cocô. O bojo me proibiu de fazer cocô, disse que é pra mim fazer cocô. Faço o que eu faço. 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 Faço o que eu faço.